A CIDADE NO BRASIL Até agora. Bom, você não fez oferendas aos deuses para agradecer pela boa vida. Não usou a sua boa sorte para ajudar os outros e devia ter feito isso. Eu sei, eu sei, eu sou um homem ocupado. Eu dou um jeito depois. Adeus. Não tão depressa. Primeiro, veremos se a sua boa sorte continua. Eu vou jogar uma moeda. Cara, você vence. E coroa, você perde. Posso perder meu dinheiro? Sim, mas é só dinheiro. Só dinheiro? É o meu dinheiro. Tá bom, tá bom. Não fique irritado. E sua sorte será... Desculpe. Não fique nervoso. Foi um lance onércio nos conformes. Não grite comigo porque ninguém gosta de um mau perdedor. Abra a porta, Nexus. Eu não quero os impostos. Que impostos. Eu não devo impostos. Eu não devo impostos. Eu não devo impostos. Eu não devo nada. Eu já paguei. Hércules, o povo de Taffos está tão agradecido. Nós, nós, nós não temos mais que viver com medo dos bandidos. Obrigado, mas eu não fiz sozinho. Não. E o Laos? Deve ser maravilhoso viajar na companhia de um grande herói como Hércules. Oh, eu adoro, sim. Apenas eu e o grandão dividindo a velha estrada da vida. Hércules, se houver alguma coisa que possamos fazer, você só tem que pedir. Ah, obrigado. Desculpe. Não, sério, me desculpe. Sabe, Hércules. Seus agradecimentos ficam cada vez maiores, enquanto que os meus estão meio... E o Laos? Eles sabem que você é um herói. Estão agradecidos. E o que é isso? Vamos ter que passar por esse risco. Presta atenção. Vamos ficar bem, querido. Tome cuidado. Quem sabe um... É isso aí, o Laos? Você foi ótimo. Oh, prazer em vê-lo, o Laos. Obrigado pela ajuda. Ou quem sabe... E o Laos, quem é aquele grandão que sempre viaja com você? Tá? O que é que o Laos? O que é que a sua conta está aqui? O que é que fica na minha companhia? O que é que é que você saiu a minha companhia? O que é que faz isso? O que é que faz isso? O que é que faz isso? Eu não consigo segurar-me. Não consigo segurar-me. Não consigo segurar-me. Consegue, sim. Não olhe para baixo. Eu vou pegar você. Peguei. Solte a corda. Não posso. Confie em mim. Me dê a sua mão. Não olhe para baixo. Não olhe para baixo. Eu não vou conseguir segurar-me se você ficar... Não faz isso. Não, não. Segure-me. Eu tenho que cair. Cuide a sua mão. Vai. Vai. Não olhe para baixo. various. Vamos. Vamos. Vamos... Vamos. Vamos. Vai. 要? Essa é a história do início dos tempos. Uma época de mitos e lendas, quando os antigos deuses eram fúteis e cruéis e maltratavam a humanidade. Só um homem ousava desafiar o poder deles. Hércules! Hércules possuía uma força nunca vista antes, uma força superada apenas pela bondade em seu coração. Ele rodeava o mundo combatendo os seguidores da perversa madrasta dele e era a onipotente rainha dos deuses. Mas onde houvesse maldade, onde houvesse um inocente sofrendo, haveria Hércules. Hércules. Coração de herói. Está olhando o quê? É, fui eu sim. Eu deixei ela cair. Ela morreu e a culpa foi minha. Relaxa! Distribuição Universal. A culpa não foi sua. Ela entrou em pânico, você não podia fazer nada. Eu podia ter impedido ela cair. Você não deixaria. Ah, Hércules. Eu sempre soube que eu me machucaria assim por me arriscar tanto, tentando ser tão herói quanto você. Mas agora outra pessoa paga o preço. Você estava tentando ajudá-la. Você fez o que podia. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. Aonde você quer chegar? Acabou. Eu desisto. Desiste? Não parece que desiste. Você pode fazer esse trabalho sozinho? Você é um Hércules. Eu não. Mas que diferença? Pense em todo o bem que fazemos juntos. Somos parceiros e você é meu melhor amigo. Isso não vai mudar. Ainda podemos ser amigos. Mas se acha mesmo que precisa de um parceiro, é melhor procurar outra pessoa. Você não está me ouvindo? Sempre esteve ao meu lado. Não negue isso. Acho que você só precisa de um tempo para colocar as ideias em ordem. Calma aí. Obrigada, Hércules. Temos muita sorte em termos um herói como você. Eu acho que minha sócia acabou. Eolaus! Não me parece nada bem. É. Um pouco de comida vai me fazer bem. E um ensopado? Um ensopado está bom. O que foi? Soube que se separou do Hércules. Puxa, a notícia correu rápido. Elas circulam. Custa dois dinários. Espere um instante. Antes da comemoração, não foi você quem disse... Oh, rapazes, venham comer na minha taberna quando quiserem, por minha conta. Foi. Vocês dois. Você e Hércules. Mas você não está mais com ele. Custa dois dinários. Não tenho dois dinários aqui. Então não tenho ensopado. Se eu tivesse dois dinários, eu não gastaria aqui. Ladrões de loja serão processados. Mas deve ter algum emprego para mim. Por favor, eu preciso. Eu receio que não. Eu limpo, eu varro. Arrumo o seu galpão de carga. Eu não tenho um galpão de carga. Então eu construo um para você. Você... Rompeu com o Hércules, é? Todo mundo já sabe? Muita gente. Olha, o varejo é duro, tem que ser rápido, tem que ter uma ficha limpa. Já teve alguma encrenca com a lei? Bom, eu só tive aquelas coisinhas de garoto... Quando a gente é criança. Coisas de garoto? Que tipo de coisas de garoto? Bom, eu... Eu roubei algumas coisas. Desculpe, eu não ouvi o que disse. Eu disse que roubei algumas coisas. Peraí, isso é ótimo. Quem melhor para proteger você dos ladrões do que um ex-ladrão? É tão simples, é bonito. Não é tão simples assim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso de Dinares para comer. Eu faço qualquer coisa. Por que não tenta uma outra cidade? Não há empregos aqui em Taffos. Obrigado pelo conselho. Eu vou mastigá-lo. Tenha um bom dia. E, Lauro. Oi. Como vai? Ótimo. Para um cara sem perspectiva. Parece que expulsar bandidos deste lugar não me qualifica como experiência anterior. E, Lauro, você não precisa de emprego? Não, não nesta cidade. Eu decidi me mudar, dar uma varrida no cenário. O Rei Trancas está nos esperando amanhã. No caminho, conversamos sobre isso. Não há nada para conversar. Claro que sim, Lauro. Mas eu estou falando sério. Eu sinto que preciso começar de novo. Uma nova vida. Você mesmo disse para eu colocar minhas ideias em ordem. Eu precisava de um tempo. Eu só sei que, por enquanto, eu preciso de espaço. Se é o que você quer, eu vou ver o Trancas sozinho e, quando voltar, a gente conversa. Eu não sei onde vou estar. Não tem problema. Eu acho você. Fortuna. Eu não estou preparado para isso. Eu me sinto péssima. O que devo dizer? Desculpe, para começar. Isso não me parece o suficiente. Eu não sei. Eu estou meio sem palavras. Seria a primeira vez. Não sabe? A culpa é minha. Aquela mulher morrendo e o Lauro se culpando, rompendo a sua parceria. Espera, espera. Você é responsável pelo que aconteceu? Bom, sim. Não, eu não sei. O que você acha? Eu estraguei tudo. Espera, eu não quero saber. Eu estraguei. Eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Por que você não começa pelo início e resume tudo? Bom, o que posso dizer? Lexus perdeu na moeda. Ficou bastante zangado. Como se eu estivesse implicando com ele. Como se ele não merecesse. Qual a novidade? Eu estava fazendo o meu trabalho. Não posso fazer acordos. Tenho regras. Se quebrá-las, posso acabar como deusa da sujeira ou outra qualquer. Tá bom, tá bom. Eu entendi até agora. Será que você pode... O que? Ir direto ao ponto? Eu posso fazer isso. Eu acho. Ele perde o dinheiro, eles acabam na ponte, ela morre. E o Lauro sente-se responsável quando não é. E eu tenho que fazer as coisas direito. A pergunta é... O que fazer? A resposta é nada. Você não faz nada. Você acha que eu estraguei tudo? É isso, não é? Acha que eu não posso fazer... Seja lá o que for. Fortunato, deixa pra lá. O Yolaos vai ficar bem. Tudo bem. Ótimo assim. Eu sei quando minha opinião não interessa. Eu espero poder contar com isso. Peguei você. Confie. Me desculpe. Não posso. Peguei. Não me deixe cair. Você devia ter ouvido o Hércules. Quem disse isso? Sou o Fortuna. Quem é você? Eu sou o Fortuna, a deusa da sorte. Hércules disse que sua amizade faria você superar esta dúvida. Eu amo o Hércules. Ele é como um irmão para mim. Faria qualquer coisa para mim. Mas no momento, eu gostaria de não tê-lo conhecido. Se não tivesse, eu não teria estado naquela ponte. Eu teria salvo aquela mulher. E ela estaria viva agora, ao invés de... Puxa. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Bom, esse não é exatamente o meu departamento. Mas vai concordar comigo. Agora eu vou apagar da sua memória tudo o que aconteceu. Isso deve acalmar sua mente. Poderia fazer isso? Você acha que eu não posso? Por que disse isso? E se eu não puder? Mas sou encarregada de lucros e perdas. E você quer perder a memória, e eu posso fazer isso. Eu acho. Ah, tá. Tudo bem. Tudo bem. Agora, lembra que hoje mais cedo... Você estava ajudando um casal numa ponte? Você e Hércules? Espera. Quem é Hércules? E quem é você? Oh, alguém que está em uma grande encrenca. Eu acho que conseguiu seu desejo. É como se nunca tivesse visto Hércules. Eu acho que... Mas não é uma grande encrenca... Eu acho que... O que você tem disso? Eu acho que você tem que ter... Eu sou uma grande encrenca. O que é isso? Não quer ver a cor do meu dinheiro. Querido, para você... Eu faço até fiado. O que é isso? O que é isso? Trave-me ser útil. Você quer ir comigo? Quero. Você não é como nenhum homem que eu já conheci. De onde você é? Eu não sei. É verdade. A última coisa que eu me lembro... É de ter assaltado uma banca de joias. Eu devia ter... Uns 15 anos na época. Seja lá por onde andou... Descobriu tudo sobre o que uma mulher gosta. É. Vai me mostrar quando esse lugar? Me distrair um pouco. Está entediado? Hã? 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 Noition de so Bauméi é! Hã? 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 Eu sou o melhor... Qualquer problema a caminho de Nemeia, você fala com Hércules. Ele é quem manda, senhor. Até me dizer o contrário. Boa sorte, Hércules. Pode contar conosco. Vai dar tudo certo. Com licença. Sua sorte acabou. Esta é minha. Espera aí. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Dingus. Está errado. Errado! 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 Você se chama... Perdedor! 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 O que tivemos? Um som. Não tivemos dingus. Bebida para todo mundo. Traga um vídeo até aqui. Meu chefe quer falar com você. É, é. O que é isso? Este aí é o Thanatos. Ele trabalha com você. Estou fora disso. Estou fora disso. Bem-vindo à minha casa. Sente-se? Coma. um cavalo. Sou um zeno. Tenho um lugar em meu negócio para você. Que tipo de negócio? Você vai com o Thanatos amanhã... visitar um... cliente. Tem uma bela casa aqui. Você cuida muito bem da parelha, Espírito. Minha esposa disse que eu penso como um cavalo. O que ela quer dizer com isso, hein? E qual é a sua história? Pensei que tivesse um parceiro. Não dessa vez. Eu sou muito bom. Quem sabe você e eu pegamos alguns nemeus de jeito... antes de terminarmos esta viagem. Não gosta dos nemeus? Eles mentem, travaceiam e roubam. Mas fora isso, nenhum problema. Tem uma bifurcação na trilha ali na frente. Vá para o sul. Essa trilha é bem acidentada. Muito acidentada? Não, se é o caminho que quiser seguir. Bom, no caso de haver problemas, eu sei que o sul seria melhor. Problemas? Não é meu? Nunca se sabe. Eu não quero cinquenta dinários. Olha só o senhor morte. Cinquenta dinários. Por que não cem? Isso seria bom. Não, estou tentando ser claro. Olha, eu não tenho cinquenta dinários. Isto é realmente uma pena. Eu tenho um medo... mortal de facas. Morto, não paga nada. Amigo, não pode tirar sangue de um nabo? Não, amigo. Mas ele pode tirar sangue de você. E vai tirar se você não pagar. Só posso segurá-lo por um tempo. Olha, eu poderia lhe dar vinte e cinco. Acho melhor você arrumar. Diga a Zeno que... prometo... que ele terá os outros vinte e cinco amanhã. Não, não. Amanhã ainda deve cinquenta. Só vai ficar inteiro hoje. Não, não. Esta carroça não foi feita para isso. Ela aguenta. Mas não tanto. Olá. Será que eu poderia seguir com vocês? Eu estou muito cansada. Claro que pode. Estou muito cansada. Você está viajando sozinha? Estou indo para casa em Neymeyer. O meu... O meu marido morreu de febre. E eu... Quero chegar à casa de meus pais antes que meu bebê nasça. Então, é melhor. Irmãos depressa. Obrigada. O sujeito ficou tão assustado comigo que eu pensei que ele fosse morrer de medo. Vinte dinários. Nada mal. O que acha, Yolaos? Acho que ele nos deu vinte e cinco dinários. Você está roubando o Zeno. Eu vou cortar você de três formas. É, eu sei. Profunda, ampla e para sempre. Mas antes, nós temos que combinar as regras. Regras? Que regras? Estava certo a seu respeito, amigo. Você é o meu novo número um. Isto não está certo, Zeno. Eu sabia que você me roubava, mas fazê-lo tão abertamente é muita falta de respeito. Isto eu não posso ignorar. Isto não está certo! É. Lealdade. É quase uma coisa do passado. Ninguém parece se importar hoje em dia. Posso confiar em você? Enquanto me pagar? Pelo menos você é honesto. O velho Diógenes ficaria satisfeito. Mas sinto que há mais em você do que... necessidade de dinheiro. Conte comigo, Zeno. Parece preocupado. Eu queria observar mais adiante, mas eu não posso deixar a carroça sozinha. Não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Geralmente isso não é um problema. Eu tenho um amigo. Nós nos revezamos. É estranho não tê-lo aqui. Vamos ficar bem. Eu subo. Bom, acho que está confortável. Esta carroça não foi feita para passeio. Você me surpreende, Espírito. Olha, ela é de Nemeia. Você não sabe, Hércules. Mas eu não tenho vontade de ser parteiro. Parceiro. Eu sempre fui um bom soldado. Eu sempre fiz tudo que Zeno pediu. E é assim que eu sou recompensado. Você está fora, Thanatos? Não. É você quem está fora, Zeno. E irá assumir, as extorsões, os negócios dele. E enquanto a Zeno há um lugar frio no pântara para ele. Para ele e para o novo número um que ele escolheu. O Tau, Iolaus. Está tudo bem? Ainda bem. Espiros é um homem de confiança de travas. Não! Faça isso! Eu disse para não fazer isso. Socorro! 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 Eu também, meu amigo. Não é tão comum. A carroça e o dinheiro serão nossos. O grandalhão é o Eagris. Pegue-o primeiro. Deixa com a gente. Ainda não são nossos. De perto. Precisa de um retorno. Vamos! Desçam! De perto! Desçam! Desçam! Vocês estão na cidade para a convenção? Desçam. Obrigada. Ninguém derrota o Eagris. Eu cubro você. Estou mais tranquilo. Milenaus, Maca. Milenaus? Como pode saber meu nome? Saber o seu nome? É claro que eu sei o seu nome. O que você está falando? Então, você é Hercules? Impressionante! O que você está fazendo? Vamos. Quero ver o que consegue. Pensei que fosse valentão. Olha, eu não vou lutar com você. Vamos. Tem alguma coisa. O que é? Tem medo de mim? Vem! Vem! O que houve com você? Você não sabe quem é? Sei o suficiente para sangrar você! Você pode não saber quem é. Mas eu sei. Sabia que não faria. Eu nem sei porque fiz isso. Porque você é meu melhor amigo. Tem sido há anos. Eu nunca vi você! Eu quero algumas respostas. E você vai me dizer agora! Sua casa, seus negócios... Tudo meu. Vai descobrir que ser chefe é menos do que espera. Vai temer cada estranho procurando alguém como você. Então, um dia, ele estará lá e chegará a sua vez. Eu vou ser mais esperto. Minha hora vai demorar para chegar. Agora vamos, velho. Temos trabalho a fazer. Cuidado. Obrigada. Não foi nada. Obrigada. Obrigada. Por mim e pelo meu filho. Eu mal posso esperar que cresça para ouvir minha aventura com Hércules. Filho? Tem certeza de que é um garoto? O oráculo disse que sim e eu espero que seja. Ele terá o mesmo nome do pai. Boa sorte, Ara. Ah, espera. Você conhece essa cidade? Você já ouviu falar de um homem chamado Zeno? Todo mundo em Nemeia conhece Zeno. Vá encontrá-lo na taverna. No lado leste da cidade. Ah. Adeus, Hércules. Adeus. Boa menina. É. Ele é bondosa, sim. Para uma... Neneia. Tá bom, tá bom. Já entendi. Eu me enganei. O rei vai ficar feliz. Cuide-se, Hércules. Você também. Boa viagem, Espírito. Obrigado. Olá. Zeno. Zeno não está. Na verdade, eu estava procurando você. Eu quero ajudá-lo. Tentei roubar você. Você não sabia o que estava fazendo. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Vai entender quando eu explicar tudo para você. Explica depois. Eu tenho que achar o Zeno antes que o matem. Quem o pegou? Foi Thanatos. Ele o levou para o pântano, o lugar onde escondem os erros. Eolaus. Por que está ajudando o Zeno? Ele é um criminoso. É, é um criminoso. Mas é meu amigo. Guarde um espaço lá embaixo para o seu amigo também. Logo ele estará aqui. Thanatos! Thanatos? O nome dele quer dizer morte. Eolaus! Que? 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 Muito bom, hein? Oh, Zeno. Espera o meu sinal. Uma puxada. Conduz a câmera nela. Ok. Eola? 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 Eu estava certo sobre você desde o começo. Você é um homem de stand-up. Eu vou você minha vida. Eu não fui para você para você ter o resto de sua vida em prisão. Hercules disse que eu tinha muito a responder. O que eu fiz, e ele está certo, eu tenho a dente, e eu tenho a pagar. Eu só queria que alguma forma eu pudesse ajudar você. Você tem. Você tem outra linha de trabalho. Essa é uma linha de trabalho. Boa sorte. Uma linha de trabalho? Talvez. Eu tenho uma em mente. E aí, você tem uma linha de trabalho. Eu não sei. O que é isso que vai gastar? O que é um dinar? Ah, ótimo. Eu tenho uma vida. Eu tenho uma dinar. Eu não sei. Hercules disse que não tinha nada, mas eu não tinha nada, então eu tinha que fazer algo. E não funcionava. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Você queria um novo novo novo. Você quer um novo novo novo. Você tem que admitir, você é a mãe do novo 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 novo. E aí, você tem que fazer. E aí, eu estou apenas tentando de ajudar. Eu deveria saber um melhor. Fortuna. Hoje em um rush. Ok? 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 Então, isso é você, certo? Não? Ok? Eu me lembro tudo. Eu me lembro da mulher. Aí eu fiz essas coisas terríveis. Eu não posso acreditar isso. Eu me lembro como um criminoso. Come on, listen. Não você saiu do que isso? Você saiu do que isso? Você saiu do que isso? E você saiu do que isso? Bom, sim. Bom, não há nada comum ou criminoso sobre isso, certo? Eu acho. Come on. Mas eu roubou. Eu estou lá. Eu até tentou de matar você. Você perdeu a memória. Você não conhece. Você conhece. Mas o seu coração deu a linha de real. Você nunca pode tomar meu tempo. Não. Não, você é certo. Mas você sabe o que? Eu não posso esquecer da mulher. Claro que você não pode. E você nunca vai. Você fez tudo que humanamente possível para salvar ela. Eu tento. É tudo que nós podemos fazer. Hercules? Obrigado por acreditar em mim. Isso é o que amigos são for. O que é isso é o que eu vou fazer. Abertura Abertura